Férico e as notícias do Flamengo Cássio deve voltar à lateral esquerda do Flamengo No importante jogo desta quinta-feira, 21h40, no Maracanã Flamengo é o primeiro mês afastado dos campos de futebol E acredita que a principal dificuldade, quinta-feira, será suportar 90 minutos É verdade, já estou um tempo sem jogar, fiquei 20 dias aí parado Vem cá, vem aqui, Ninho, vem cá Vem aqui, Ninho Vem aqui, Ninho, vem aqui Vem aqui, Ninho Babu, vem cá, Ninho Vem aqui, meu pai Cara Vem cá, Ninho Ninho